Olá, olá, bem-vindos aqui mais uma vez à Casa de São Lázaro. Hoje vou fazer uma live muito rápida, muito, muito rápida, com duas ou três perguntas só. É uma coisa muito rápida, ok? Eu não sou nenhuma autoridade em Ifá, não sou nenhuma autoridade no culto de Ifá, ok? Sou nada em Ifá, ok? Vamos partir do princípio que eu sou nada em Ifá, ok? E vamos esquecer. Basta pegar num livro, ou basta falar com alguém que efetivamente conheça de Ifá e a primeira coisa que nos vão dizer Olô do mar e criou o mundo. Olô do mar e Deus, ok? Básico dos básicos em Ifá. Olô do mar e criou o mundo. Bem, quem assistiu a tudo, quem sabe de tudo sobre o mundo, Olô do mar e Deus, Olô do mar e Orúmila, a testemunha da criação. O orixá, que é a testemunha da criação. Ok? Portanto, temos Orúmila como testemunha de tudo. Por isso é que Orúmila tem o seu sistema de adivinhação, através de Opele, através de Ikin. Ok? Ou Bi. E isso já está há muito tempo, há muito tempo salvaguardado, há muito tempo salvaguardado como património e material da humanidade. Não foi preciso fazer campanha nenhuma especial para isto acontecer. Só vou fazer aqui uma pergunta. Se temos então Orúmila como testemunha de tudo, quem nasceu primeiro? Foi Orúmila ou foi o tudo? É a pergunta que eu faço. Primeira, se temos Orúmila como testemunha de tudo, quem nasceu primeiro, quem estava aqui primeiro, foi Orúmila ou foi o tudo? É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Se Orúmila foi o último a chegar ao planeta Terra, ou à Ié, e significa que ele é mais novo? Porquê? Porque foi o último? I. Não pode chegar atrasado? O que é que isso interessa? Se foi o primeiro a chegar, se foi o último? Isso prova alguma coisa, não prova nada. Ok? Prova em termos de Terra. Mas em termos de idade, e efetivamente de idade, isso não prova nada sobre Orúmila. Se Orúmila foi a testemunha de tudo, ele teve muita coisa para testemunhar, para além do Aie. Digo eu. Que sou um ignorante em Ifá. Terceira pergunta. E para acabar. Dentro do culto que agora querem chamar de Orúmila, dentro do Ixaxelagba, que querem fazer separação, há alguém muito interessado em fazer esta separação. Há alguém muito interessado em excluir Ifá e enterrar Ifá debaixo de uma série de fake news. Top. Não sou ninguém Ifá, não se preocupe com aquilo que eu digo. O que eu digo vale merda. Mas, dentro do culto de Orúmila, dentro do culto de Orixá, seja na Nigéria, seja no Brasil, seja em Cuba, seja no caralho mais velho, há uma coisa que se acredita sempre nestes cultos todos, que é a encarnação. Certo? Toda a gente acredita na reencarnação. Que eu saiba. Mas eu sou um estúpido. Eu sou um ignorante. Eu não sei nada. Sou só o bruxo aqui da aldeia. Estão a perceber? Eu sei zero desta merda toda. Zero. O bruxo da aldeia sabe zero. Dos cultos todos. Não sabe nada. Não é feito por ninguém. Não paga a vassalagem a ninguém. O bruxo da aldeia vale zero. Está bem? Mas, reencarnação, certo? Expliquem-me uma coisa. Como é que sabemos, como é que sabemos, em que encarnação é aqui a Orúmila, quando chegou à Terra? Como é que sabemos, que tempo de vida tinha Orúmila, quando chegou à Terra? Como é que sabemos? Como é que sabemos, que Orúmila, era mais novo, ou era mais velho que os outros todos? Porque o que interessa, não é o tempo de uma vida física. De uma existência física. Porque a vida, é o conjunto de todas as encarnações. Diz aqui o estúpido. E dá a cara, a tapa por essa merda. A vida é o conjunto de encarnações. Logo, nós não sabemos, não tenho dado nenhum, se vocês estiverem, mandem-me, de que Orúmila, era efetivamente, mais novo que os outros orixás todos, só porque foi o último a chegar à Terra. Como é que vocês, baseado no tempo de chegada, sabem que ele é mais novo ou mais velho? Quantas encarnações tinha Orúmila? Quantas encarnações tinham os outros orixás? Onde é que vocês se baseiam? Em que dados é que vocês se baseiam? Para dizer que Orúmila é o mais novo. E que, portanto, tinha que aprender com os orixás. Isto é uma história muito, isto é uma volta muito bem dada à história, não é? Muito bem dada à história. A pôr a história a nosso favor. A favor daqueles que querem defender os orixás e fazem bem. Mas para defender os orixás, não têm que denegrir a imagem de Ifá. Não têm que denegrir a imagem de Orúmila. Só podia ser um Tuga a fazer esta merda. De Tuga para Tuga só podia ser um Tuga a fazer esta merda. De Tuga para Tuga só podia ser um Tuga a chegar à Nigéria para estragar aquela merda toda. Mas isto acaba. Isto vai acabar, amigos. Porque mais tarde ou mais cedo vai haver uma sucessão. E eu quero ver se a sucessão na Nigéria vai manter as mesmas prerrogativas, vai manter o mesmo alinhamento que está neste momento. É isso que eu quero ver. E já agora, só... Amigos, não sejam inocentes. Quando eu digo inocentes, é naivos. Não se deixem enrolar nas histórias que alguém lhes conta. A moeda da Nigéria vale merda. Estou a perceber? A moeda da Nigéria vale merda. O real brasileiro vale pouquíssimo. Mas mesmo valendo pouquíssimo na Nigéria já vale um prato de comida de arroz com feijão. Portanto, qual é no mundo ou quais são no mundo os sítios onde se cultua o Orixá? Alô? Alô? Onde é que se cultua mais Orixá? Temos a Santeria e temos o Candomblé. Na Santeria eles nunca vão tirar a Orúmila. Portanto, nunca ninguém vai bater de frente com Santeria. Com quem é que se pode bater de frente para ganhar os trocos para comer arroz com feijão? é no Brasil. No Brasil é que há dinheiro a ganhar pelos tugas que estão enfiados na Nigéria. Um tuga em especial. Porquê? Porque ele sabe que há dinheirinho para ganhar. Ele sabe que experimento a teta não tinha muito. Mas dá para comer um pratinho de arroz com feijão. Não é verdade? Vamos aqui louvar os Orixás. Vamos aqui louvar uma história bem montada e dizer que a Orúmila foi o último portanto é o mais novo e portanto a testemunha da criação tem que aprender com a criação. O ovo tem que aprender com a galinha. Amigos vocês acreditem no que vocês quiserem mas aqui o burro o bruxo o bruxo da aldeia o burro não acredita nessa versão. Está bem? O burro aqui não papa essa merda. Estão a perceber? o burro o burro o bruxo aqui da aldeia não papa essa merda. Estão a perceber? Querem trabalhar? Querem ganhar dinheiro? Vocês façam o que vocês quiserem. Agora falem verdade. Verdade. Não venham buscar a história de tudo está tudo bem as histórias para mim. Está tudo bem. Agora eu para valorizar a minha história não preciso denegrir a história do outro. Estou com fome vou pedir para a rua. Agora eu não preciso de fazer à força e à martelada aquilo que os outros já fizeram. Ifá está reconhecido património imaterial da Unesco aquilo que estão a tentar fazer na Nigéria agora com doutoramentos e não sei o que é correr atrás do prejuízo é correr atrás do Brasil que é um sítio é vítima perfeita para cultuar o orixá e para fazer o orixá da maneira correta pá da maneira africana pá manda dinheiro manda dinheiro para a Nigéria manda dinheiro estou a compreender portanto não fodam porque fodido eu já sou eu sou fodido caralho estou a entender eu fodido já sou portanto não venham falar manda dinheiro para a Nigéria é 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 mudar a tua vida vai não vai onde é que mudaste a tua filha da puta onde é que tu tornaste uma boa pessoa onde é que tu tornaste melhor onde é que tu tens uma comunidade extraordinária sem ser à conta do dinheiro do dinheiro do real brasileiro onde é que tu tens a tua vida mudada caralho orou-me-la foi o último portanto é o mais jovem então vamos fazer assim vamos fazer como vocês gostam tanto estás a ver já aquelas 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 comparações aquele jogo de cintura aquela aquela capoeira estás a ver já vamos fazer uma comparação quando veio a puta da estrela a voar no ar a puta da estrela e chegou lá em cima da barraca e disse aqui está a morar está a nascer aquele que vai mudar o mundo se chama se chama Cristo Jesus Cristo os últimos a chegar foram os reis magos quem era o mais novo ali era o Cristo ou eram os reis magos caralho mesma coisa mesma historinha da treta estás a se ver histórias adoro adoro histórias bem contadas Orúmila não tinha que vir para a terra Orúmila veio para a terra para ajudar certo esteve a testemunhar tudo o universo inteiro mas não caralho segundo a Tugalândia que está instalada da Nigéria segundo a Tugalândia temos que ser assim temos que fazer tudo e temos que chegar primeiro porque quem chega primeiro é melhor será? então porquê que Deus é melhor? e porquê que os orixás agora segundo a Tugalândia da Nigéria não conseguem ultrapassar ou lua do mar daqui a bocado os orixás são melhores que Deus não precisam de ninguém não precisam de porra nenhuma estou a entender? eu sei caralho eu sou burro digo muitas caralhadas não vale um caralho moro aqui no meio da província mas vocês a mim não comem caralho estão a entender? vocês a mim não comem foda-se vocês a mim não me mandam 300 áudios a dar a volta a explicar uma coisa que a mim não me convence estão a se ver? é que eu sei o que é Tuga há brasileiros que não sabem o que é Tuga mas eu sei o que é Tuga eu sei o que é Tugalândia estão a entender? e sei por um prato de arroz com feijão qualquer um diz qualquer coisa portanto quando vocês quiserem falar de Ifá não falem com o bruxo que o bruxo é estúpido o bruxo o bruxo não sabe nada mas também não queiram enganar o bruxo está bem? é só isto hoje era assim rapidinho rapidinho sempre rapidinho toma 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 assim a coelha alvaredo já está querem valorizar o vosso orixá? querem valorizar o ió? mostrem-me as qualidades que existem em o ió mostrem-me as qualidades do orixá regente de o ió mostrem-me as qualidades do culto de Shexelagbá não estejam a denegrir Ifá porque Ifá não denegrir ninguém Ifá não precisa de denegrir o orixá muito pelo contrário agora quando vocês querem o pratinho de arroz com feijão só para vocês e nada para os outros isto só mostra que vocês são os mortos de fome vocês são os mortos de fome caralho e se vocês para conseguirem trabalhar esfolar os brasileiros é assim que têm que trabalhar só posso dizer uma coisa tenho pena de vocês tenho pena de vocês foda-se não é preciso ser doutora nem embaixadora para comer um pratinho de arroz com feijão caralho e para ser doutor e embaixador eu preciso de andar a foder os outros e roubar o pratinho de feijão que eles têm que tristeza pá que tristeza do caralho é só isto que eu posso dizer abai ashe não é preciso ser doutor não é preciso ser doutor não é preciso ser doutor